O projeto da Sona Jurássica resulta de uma colaboração entre a Escola Superior de Educação de Santarém e a Escola Básica de D. João II. Visa a valorização do património geológico do Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros, através da realização de atividades interdisciplinares entre a matemática e as ciências. Este projeto foi desenvolvido em quatro momentos. No primeiro momento, o paleontólogo veio à nossa escola, os alunos puderam questionar, perceber como é que o paleontólogo trabalha, há algumas dificuldades no mediário, e até perceber como é que os dinossauros poderiam andar ali na zona da Lourinha. No segundo momento, pintámos pegadas numa zona da nossa escola, e os alunos depois tiveram a oportunidade de experimentar, experienciar, caminhar em cima das pegadas para perceber qual era a deslocação que eles faziam. Também pediram uma pegada, um passo e a passada. No terceiro momento, fomos a Valdemeiros, onde eles tiveram mesmo a oportunidade também de, no local, perceber as pegadas, as verdadeiras pegadas deixadas há milhares de anos por dinossauros. Também experimentaram e tentaram imaginar como é que eles andaram naquele local. No último momento, já na escola, tiveram a oportunidade, através de um programa no Padlet, deixar de uma mensagem sobre como deveríamos agir para preservar este tipo de património. Com esta atividade, os estudantes tiveram a oportunidade de, partindo de dados recolhidos, de informações obtidas nos próprias pistas de pegadas e recorrendo a modelos matemáticos símbolos, responder a determinadas questões relacionadas com a dinâmica de promoção dos dinossauros, promovendo-se assim o trabalho interdisciplinado entre matemática e as ciências.